Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de um ato repugnante, provocado por dois homens, né, travestidos de passageiros. As informações que chegam à redação da emissora, que o motorista da Nova Faol estava conduzindo o seu coletivo, ou seja, o ônibus da linha Centro-São Geral. Ao passar pela Praça Getúlio Vargas, por volta das 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, viu dois homens que faziam sinal para que ele parasse o ônibus e pudesse embarcar. Como estava em local fora do ponto de ônibus, o motorista não parou e seguiu o percurso. Ocorre que, ao parar no ponto da antiga Casa Miele, na avenida Júlio Ruiz Moleia, percebeu que os dois homens que haviam feito sinal na Praça Getúlio Vargas, e ele não parou, estava no ponto, entre aspas, da antiga Casa Miele e adentrou ao coletivo. O motorista seguiu viagem normalmente, só que os dois homens começaram a realizar ameaças, provocações, como, aqui você é homem, quero ver quando chegar lá em cima, esbravejava os dois homens travestidos de passageiros. Ocorre que, ao chegar na rua José Copertino Nogueira, no bairro de São Geraldo, os dois homens pularam a roleta, se dirigiram até o motorista e ordenaram que ele parasse. Nisso, os dois agressores começaram a bater violentamente no rosto do motorista, com chutes e pontapés. As agressões só foram interrompidas em razão de outros passageiros que fizeram a intervenção. O fato é que a polícia militar foi acionada, os dois homens foram conduzidos até a 151 ADP, onde foi lavrado o registro de ocorrência de lesão corporal culposa. O motorista, por sua vez, foi conduzido até o hospital Raul Sertã, onde recebeu os primeiros socorros. A verdade é que nada se justifica as agressões dos dois homens em relação ao motorista. Não sabemos se, no momento que não parou o ônibus, houve alguma troca de provocação verbal entre o motorista e os dois homens travestidos de passageiro. O fato é que o ato deles é repugnante, é criminoso, por isso foram conduzidos até a 151 ADP. Se fossem de fato passageiros, não teriam pulado a roleta, furtando a concessionária de transporte público e sem falar nas agressões desnecessárias, desproporcionais contra o motorista. Daí fica a pergunta, será que eram de fato passageiros? Passageiro não é porque pulou a roleta, então são criminosos. Agora a pergunta que se faz é a seguinte, será que esses homens não têm outras passagens pela polícia? Como que vai ficar a segurança desse motorista? Será que a nova FAAL vai ter a sensibilidade de colocá-la em outra linha, ou seja, em outro trajeto, a fim de que o mesmo não corra risco? Porque pode ser que esses dois indivíduos sejam criminosos da mais alta periclosidade e queiram mais tarde se vingar do motorista, né? De qualquer forma, tanto o motorista como os dois homens se querem dar as suas versões à nova TV, à página Friburgo Urgente, se mantém de portas abertas a fim de receber a manifestação das partes. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí. Basta você acessar.